Olá amigos, meu nome é Ricardo, da Empresa do Campo Agrícola, fabricante de ensacadoras de estilagem. Eu estou aqui para explicar para vocês as nossas famílias de máquinas, são 22 modelos, então às vezes fica um pouquinho confuso o que muda entre os modelos para você achar a máquina certa. Para começar, nós temos a máquina que é a mãe de todas, então é a máquina RS. Por que RS? O nome dela é RS e ela tem o sobrenome que depois eu explico para vocês. RS porque ela nasceu no Rio Grande do Sul, então o batismo dela é o nosso estado. Ao meu lado direito aqui eu tenho a MG, que nasceu em Minas Gerais, de uma ideia de Minas Gerais, das nossas visitas de feira. E nós temos aqui ao meu lado esquerdo a PR, que nasceu no estado do Paraná com as necessidades que tinha naquele estado, mas também muito necessária e útil nos estados norte e nordeste. Então começamos entendendo a família RS. A família RS, ela é uma família que ela tem um saco de 51% e 10%, que é um tamanho padrão de mercado. Então esse saco muita gente utiliza para comercialização, é um saco bastante conhecido, que se trabalha muito. Mas com o tempo, depois veio a família MG, que também tem um saco maior para poder acomodar mais coisas. Na linha PR também nós temos um saco de 55% e 10% e 55% e 10%. Então a diferença aqui está em primeiro lugar no tamanho do saco. Agora, entre essas duas que são maiores, aqui eu tenho uma máquina muito pontual, que se usa pouco, de uma rosca só. Que atende alguns tipos de silagem, mas muito pontuais. Aqui eu já tenho uma máquina que atende praticamente tudo que você pensar, ela atende. E aqui a mesma coisa com um saco maior. Bom, para você entender um pouquinho como é que funciona cada máquina, cada destinação, então eu vou explicar um pouquinho. A PR30 e a PR35, por ter uma rosca só, ela é uma máquina mais indicada para produtos grosseiros. Por exemplo, pré-secado, casca de abacaxi, casca de mandioca. Coisas que são grandes, que não são silagem propriamente dita. Então é uma máquina que, para processar, ela precisa ter uma rosca só, uma saída maior. E também é uma máquina mais lenta, tem uma certa dificuldade também para manusear e tem uma dificuldade para fazer empilhamento. Então, para quem vai trabalhar com silagem normal do dia a dia, eu não recomendo essa. Essa aqui é uma máquina especial para destinações específicas que algumas pessoas têm em alguns lugares. Materiais grosseiros é a característica desse produto. Na linha RS, primeiro eu vou explicar às famílias. Na linha RS, nós temos uma gama, na verdade, nascemos com a RS. Então a RS, ela atende praticamente tudo que você pensar. Silagem de milho, silagem de capiaçu, silagem de grão úmido ou grão reidratado, cevada úmida. Você tem também alguns resíduos industriais. Ela atende todos os tipos que você imaginar de coisas. Claro que precisa estar cortado para silagem. Ou seja, partículas de até 2 a 3 centímetros no máximo. O ideal é abaixo de 1 centímetro. Toda silagem para ficar bem compactada e ter um resultado bom, necessita que seja picada certa. Então, aqui eu tenho o atendimento praticamente de todas. E aqui a gente trouxe, então, para vocês, na linha MG, para poder ter um pouco mais de peso. Para poder aproveitar melhor o plástico. Então, tem produtos que são mais leves. Exemplo, capiaçu. Não é que você precise comprar uma MG para capiaçu. Mas, no capiaçu, ela vai te dar um peso de 30 quilos e um pouquinho mais. Aqui vai estar um pouco abaixo de 30 quilos. Vai arranhar nos 30 quilos. Então, você não consegue muito, na linha RS, um peso que as pessoas mais querem na faixa de 30. Aqui você tem um saco maior. Você tem uma máquina que vai produzir um saco maior. Então, aqui a diferença é essa. Sacos maiores trazendo maior peso. Essa é a raiz da MG. Então, vamos entender um pouquinho das diferenças que tem nas famílias. Essa só tem duas. É a PR35GO, que é essa aqui. E nós temos uma tamanho menor, que é a PR30GO. Então, ela vai usar o saco de 51% dessa. Aqui, nós temos dentro da linha gasolina uma série de máquinas. Então, eu vou explicar cada uma delas. Essa aqui, ela tem nove anos. É a primeira de todas. Então, a RS35G, ela é uma máquina que não tem misturador, motor simples, embreagem centrífuga. Depois, nós temos a GM. Aí, ela tem misturador. É essa com misturador. Depois, nós temos também a GO. A GO, então, ela tem um motor diferente com embreagem a óleo. Depois, na mesma linha da GO, também gasolina, nós temos a GMO, que é daí ela tem misturador em redutor em embreagem a óleo. A mesma família que eu tenho aqui, eu tenho aqui, mesmas máquinas. A G, GM com misturador. GO, embreagem a óleo. E também a GMO, que também vai ter misturador. Então, aqui na família gasolina, é bem amplo, né? A quantidade de máquinas que a gente tem para oferecer para você. Aqui, é um pouquinho mais reduzida, porque é uma máquina que vende muito pouco, porque ela não é muito apropriada por fazer sacos redondos, por ser mais lento para colocar os sacos também. Então, tem um pouco de restrição para as pessoas adquirirem essa máquina, que não é muito adequada para o manejo do dia a dia. Mas tem tipos desse lado que precisa ser produzido aqui. Então, vamos conhecer um pouquinho da nossa linha diesel. Na linha diesel, aqui nós não temos linha diesel, porque essa máquina precisa ter redutora. Então, não tem como trabalhar com essa máquina no motor diesel sem redutora, que o diesel não tem. Aqui, na diesel, eu tenho a diesel e a diesel com misturador. Então, são duas máquinas diesel na linha RS. Na linha MG, mesma situação. Diesel e diesel com misturador, que é a D e a DM. Se você está olhando o catálogo, vai olhar o catálogo, vai ver que vai ter todas elas na descrição, para você entender cada uma, o que tem de diferente, produção, consumo, enfim. O catálogo te traz isso, máquina a máquina e as diferenças. O vídeo é um pouquinho mais complexo. E por último, nós temos também a família das elétricas. Na família das elétricas, eu tenho nesta aqui, na linha RS, eu tenho a Standard, que é a nossa primeira elétrica, lá detrás, motor de 2 cavalos, uma máquina mais lenta, uma máquina muito específica para ser vendida, para algumas pessoas que trabalham de uma forma mais lenta, mais devagar, um casal que está sozinho, uma pessoa que quer trabalhar sozinha. Então, é uma máquina bastante Standard, como ela diz o nome. Daí, nós temos também, dentro da linha RS, a máquina automática, especial automática. Ela vai ligar sozinha, você não aperta botão nenhum, e ela vai desligar sozinha. É a máquina mais vendida dentro das elétricas. Depois, recentemente, a gente largou também aqui na linha RS, uma elétrica com misturador, também automática. Ela também vai ligar e desligar sozinha, você só trabalha com a bandeja lá. Na MG, nós temos a mesma situação, nós só não temos a Standard. Então, nós temos a elétrica especial, que é a EEA, e temos também a com misturador. A com misturador, então, é a EAM, conforme você vai ver no catálogo. Então, é uma linha bastante ampla de máquina. A gente trabalha de uma forma que possa lhe atender da melhor maneira. Então, agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do sobrenome das máquinas. Aqui na PR, como eu só tenho o sobrenome, ela é GO. Por que GO? Porque ela é uma gasolina com embreagem a óleo e redutora. Então, ela tem uma compactação um pouco maior, porque ela tem mais torque. Então, compactação na linha GO, seja aqui, seja aqui ou seja aqui, a linha GO, não por a embreagem ser a óleo, mas sim porque ela tem uma redutora. Então, ela trabalha em 1.800 giros e tem mais torque para prensar mais. Na linha G, que é a linha tradicional, a linha G, por exemplo, é um motor normal. É um motor que você usa em gerador, em qualquer lugar, ele trabalha em 13.600 giros. Hoje, nós temos uma geração de embreagem para esse motor totalmente de aço, com uma durabilidade mínima de 100 mil sacos. Então, é uma embreagem que não tem problema. Usa em kart, usa em motos bis, usa muita coisa no mercado. Roçadeira, motossera, tudo usa esse tipo de embreagem. Então, ela não dá problema. Claro que no mercado já teve embreagem de lona, que houve problema. Inclusive, a gente usou no passado. A gente vem desenvolvendo e vem desenvolvendo. Hoje, chegamos na sexta geração de embreagem perfeita, que todo mundo está provando. Por ter uma embreagem mais robusta, ela consegue também prensar muito mais do que antes na lona. Essas máquinas da linha G. Então, a linha G também tem a GM, que tem um misturador a mais. Então, G e GM. O outro sobrenome vai ser o G e O, que é isso aqui que eu expliquei para vocês. Então, a G e O, ela tem a redutora, mais torque e também embreagem a óleo. Muda a embreagem e também a redutora. Depois, nós temos a GM e O, que tem o misturador. O resto é igual a G e O. Aí, nós temos a família do diesel. A família do diesel é uma máquina um pouco mais cara. Ela é econômica. Ela tem um custo-benefício interessante. Mas, muitas vezes, a gasolina vai te atender melhor. Porque a gasolina é muito econômica. Ela gasta muito pouco. Hoje, com a gasolina bem cara, está gastando 4 a 5 centavos por saquinho de gasolina. Então, é muito pouco para você pensar nisso. Vai gastar o dia inteiro e você não consegue consumir um tanque de gasolina. Então, é uma máquina econômica. Aqui e aqui. Todas que são a gasolina são econômicas pela característica da máquina. Depois, nós temos também a família elétrica. A família elétrica é a máquina mais limitada que você vai encontrar. Por que limitada? Porque é uma máquina que não vai até a roça. Você vai ter que estar com ela na luz. É uma máquina que você não pode botar uma extensão longa. 10 metros, 15 metros no máximo. E é uma máquina que ela gasta mais que a gasolina. Por quê? Porque toda vez que você faz um saco, ela liga e desliga o motor. Então, ela vai dar vários picos de energia. Mas, hoje, com o advento, no caso, da energia solar, muita gente está optando pela elétrica. Só lembrar quem quer elétrica, sempre lembra que você não consegue levá-la muito longe. Você tem que trabalhar com ela meio quase estacionária. É o único detalhe. Ótimas máquinas, prensagem boa, perfeita. Então, as famílias, elas são bem tranquilas. Dentro da elétrica, também, nós temos duas classificações, que é a elétrica simples e a elétrica com misturador. Que vai mudar, então, a mistura. O que é misturador? Bom, misturador, ele serve, como diz o nome, para fazer mistura. Como surgiu, recentemente, o Capiaçu, a gente teve que adaptar o nosso produto para a necessidade de alguns capins. Por exemplo, uma bombaça, capiaçu, capins que têm um valor energético um pouquinho baixo. Então, a gente precisa misturar fubá, casca de soja. Nosso canal está repleto de vídeos com indicações desse trabalho, tá? Curso completo de selagem sacada. Basta olhar no canal do YouTube ali que tem. Então, o misturador, ele vai fazer isso. Ele vai fazer uma mistura, vai ajudar você a misturar o produto antes dele chegar lá embaixo na rosca, onde vai misturar mais uma vez num turbilhão lá de baixo. Então, ela faz uma mistura antes de você chegar a botar para ir no saco. Então, você vai fazer mais homogêneo essa colocação de algum tipo de material. Então, a função do misturador é essa. É fazer mistura. No Capiaçu, se usa muito também a MG. O pessoal prefere mais um saco um pouco maior para dar um pezinho maior. Também tem com misturador. Então, só não tem misturador na linha PR. Mas aqui nós temos misturador na elétrica, na diesel, na gasolina, tanto RS quanto MG. Você vai ter dúvida? Ainda ficou um pouquinho de dúvida? Não tem problema. A nossa equipe, ela está treinada para atender. Nossos vendedores, nossos atendentes são pessoas que têm conhecimento técnico. Assim como a sua dúvida é muito mais interessante você fazer aqui no vídeo do YouTube, porque você vai dividir a mesma dúvida com outras pessoas. Quando você faz para um vendedor ou faz para mim, você vai limitar a eu e você. Quando você faz a nível de rede social ou YouTube, você está trazendo uma questão respondida para também outras pessoas. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham entendido que a nossa família é grande, mas ela tem muitas diferenças entre cada modelo. Qualquer coisa, as diferenças de consumo, as diferenças de produtividade, elas estão todas no catálogo e também o nosso pessoal lhe atende explicando o que ficou de dúvida. Tchau.